Fala nação rubro-negra, tudo bom com vocês? Eu me chamo Tainá Rodrigues E eu tô passando aqui pra lembrar vocês de seguir o Domínio Rubro Negro Deixar aquele joinha, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos Valeu, forte abraço Muito boa tarde, amigas e amigos do canal Domínio Rubro Negro Estamos de volta ao nosso vídeo das 3 horas aí Trazendo as últimas notícias do Flamengo, tá? Mas antes de trazer essas notícias, eu queria pedir pra vocês, meu amigo Preciso dessa força de vocês Meu amigo, você que não tá inscrito no canal Faltam 9 pessoas pra se inscreverem no canal Pra gente chegar à marca de 104 mil inscritos no nosso canal Por isso eu conto com o apoio de vocês Pessoal, se você puder, se inscreva no canal Marque o sininho, gente, pra receber todas as notificações, tá? Toda vez que tiver vídeo, que tiver live Você vai receber as notificações Pelo menos a gente espera que o YouTube faça isso E outra, se puder, compartilha nos seus grupos de WhatsApp Os vídeos são curtos, dá pra passar pra todo mundo E outra, deixa o like, gente O like, ele é um propulsor aí do nosso canal O YouTube vendo muitos likes Ele divulga o nosso trabalho pra mais rubro-negro Então, conto com o apoio de vocês Peço aí, humildemente, que você dê essa moral pra gente aí no canal Beleza? Dá essa moral, gente Vamos lá, gente, vamos trazer as informações aí pra vocês, né? Vamos começar aí sobre o Alan, né? O Alan está próximo de ser anunciado pelo Flamengo É isso aí, né? O jogador Alan, ele tá aí, né? Aguardando em compasso de espera E já tem data pra ele se apresentar Apresentar ao Ninho Durubu pra fazer os treinamentos Isso mesmo Nessa segunda-feira O Alan já deverá estar Todos os detalhes do contrato do Alan Já foram acertados Só falta assinatura do jogador Ou seja, entre o problema que era maior Que era o clube, né? Era o clube E o Flamengo Já foram resolvidos Então, as coisas estão muito próximas aí De serem resolvidas Então, o São Paulo já definiu, né? Aí para o Alan Vamos pegar a imagem do Alan aqui pra vocês Deixa eu pegar uma imagem aqui do Alan Né? Papapapapá Cadê o Alan? Alan, Alan, Alan Alan, Alan Cadê o Alan? Pô, mano Você deu mole não botou o Alan aqui, abre logo então o Alan, pronto, agora sim aberto, agora sim, dá pra gente colocar a imagem do jogador cadê? Alan, ah, pronto agora sim, dá pra gente falar então é isso pessoal, o Flamengo cada vez mais perto de anunciar aí o terceiro reforço na janela de transferências o volante Alan, tá com chegada programada inicialmente pra esse sábado o jogador já tem a data prevista pra começar as atividades no Nindurubu e informações dão a entender que o jogador, né, vai iniciar os trabalhos nesta segunda-feira dia 3, além disso tá, o Alan tem mantido contato aí direto com o Gabriel Andreata quando eu falo pra vocês que o Flamengo agora tem um cara que tá negociando e resolvendo as coisas é esse cara, André Andreata é o Gabriel Andreata que é o braço direito ali do São Paoli ele é o coordenador da comissão técnica do Jorge São Paoli então ele vem aí tudo coordenando tudo direitinho o Alan deverá vir para o Rio de Janeiro amanhã e começará os trabalhos no Nindurubu nesta segunda-feira dia 3 importante aí dizer o Atlético Mineiro aceitou aí negociar o Alan por 8 milhões e alguma coisa aí de euros tá, 43 milhões vamos logo na nossa moeda e além do mais 1 milhão de euros né, para bônus de número de partidas que o títulos e títulos que o volante estiver conquistando pelo Flamengo vale lembrar que o contato do jogador vai ser até 2027 então o Alan a galera tá muito animada aí com a chegada do Alan né o o jogador é esperado tá, os últimos detalhes estão aí o Atlético Mineiro já o que era o maior problema já deu ok agora é só esperar o Alan e torcer para que ele tenha um ele tenha aí uma passagem feliz aqui no Flamengo beleza? então tá aí o Alan né do Flamengo é meu amigo graças a Deus né senão o Braz ia passar por mais uma vergonha vamos lá olha aí e o Leon pessoal pois é né vocês acham que o Flamengo tá aí ó o Leon tá de olho aí na nossa joia tá é o garoto tá arrebentando e o Leon tá de olho mano o fato é o seguinte tá os franceses estudam a contratação de Vitor Hugo abre a imagem do Vitor Hugo aí pra galera vamos lá Vitor Hugo na telinha pronto vamos lá pessoal e é verdade eu recebi essa informação hoje de manhã fui lá confirmar e o Flamengo disse que o Leon sondou ali realmente o sondou a situação do Vitor Hugo sabe da multa do jogador que é de 100 milhões de euros tá e o Leon promete fazer uma investida forte nessa janela agora em cima do Vitor Hugo pessoal o Flamengo tem quatro camisas a dez aí já embocado no time principal vamos lá Flamengo tem o Matheus França que é a bola da vez pra negociação tem o Vitor Hugo tá e tem o Matheus Gonçalves o Flamengo tem três camisas dez no principal e tem um que tá chegando já tá ô ô ô dá um espacinho aí que é o Lohan o Flamengo tem esses jogadores aí e o Flamengo precisa dar uma aliviada tem muito jogador pra mesma posição e vindo das categorias de base então o Flamengo não descarta negociar o projeto tá segundo eu conversei com o vice-presidente de futebol da base é que os jogadores permaneçam no profissional durante dois anos dois anos e meio tá essa é a ideia até ele ser negociado é um período de maturação desse jogador pra que o Flamengo inclusive possa explorar mais esses meninos tá o problema é o seguinte o Matheus França ele tá com uma lesão tá sendo tratado é a bola da vez porém o Vitor Hugo tá ali o Flamengo não tem interesse em negociar mas vamos lá gente se chegar uma proposta boa o Flamengo manda o fato é que o Lyon entende que o Vitor Hugo né ele ganhou muita força lá no clube por ser um jogador que veio né do mesmo clube do Lucas Paquetá e eles entendem que pode ser um sucessor então pra ele seria uma boa investida um jogador jovem e vamos dizer assim com grande possibilidade de evoluir também lá tá o Lucas Paquetá né que é um jogador que agora defende o West Ham né atualmente tá defendendo o West Ham é deixou aí agradou aos franceses e o pessoal acredita que o Vitor Hugo que tem apenas 19 anos fez agora em março março ou maio em maio né tem contrato com o Flamengo até junho de 2027 o Flamengo também não vai deixar passar barato né não vai ser fácil assim tá enquanto não recebe uma proposta oficial o Flamengo aguarda aí a definição tá e eu espero que não negocie o Vitor Hugo agora eu acho que é um jogador que ainda pode render um pouco mais para o Flamengo agora se vier tem que vir com uma boa grana e eu tô falando pra vocês tá os caras vão fazer vão vir forte nessa janela em cima do Vitor Hugo tá aí o garoto Vitor Hugo que é uma realidade segundo o São Paoli vamos lá pessoal falamos do Alan falamos aí do Vitor Hugo e agora nós vamos falar do Rossi ih gente cadê o Rossi porra nós não contratamos um goleiro pois é Luiz Araújo já foi no Maracanã já tá treinando o Alan tá aí vai assinar o contrato vai se apresentar na terça-feira na segunda-feira e o goleiro que o Flamengo contratou cadê o Rossi todo mundo tá perguntando e vendo perguntar e aí eu vou passar pra vocês vamos pegar a imagem do Rossi aqui né deixa eu pegar a imagem do Rossi aqui pumba né olha aí vamos aumentar o Rossi pronto né e aí Max cadê o Rossi o Rossi pessoal vai se apresentar amanhã sábado lá no Ninho do Urubu provavelmente vai apresentar vai conhecer as instalações vai conhecer o grupo do Flamengo né eu não sei como é que vai estar como é que vai estar a logística da coisa porque afinal de contas o Flamengo joga amanhã contra o Fortaleza mas como o São Paolo ele costuma treinar de manhã né fazer treinamento de jogada ensaiada de posicionamento de linha de defesa e tudo mais né provavelmente ele deverá conhecer o grupo amanhã então pessoal tá programada tá o Agostinho Rossi ele tá no Rio de Janeiro desde segunda-feira ainda não é jogador do Flamengo tem que lembrar que o contrato dele vence hoje acaba hoje e amanhã ele já pode iniciar os trabalhos lá no Flamengo a apresentação do jogador e comissão técnica ele tá marcada pra amanhã né quando começa oficialmente o vínculo dele com o Flamengo tá bom então meus amigos é o Rossi vai estar né já na amanhã no Ninho do Urubu não sei se vai fazer o primeiro treinamento não sei como é que vai ser né mas parece que ele só deve aí eu acho que a questão aí não sei se vai ser na segunda-feira junto com com o Alan não sei como é que vai ser mas a princípio amanhã ele vai lá no Ninho conhecer todo mundo beleza então é isso gente por enquanto é só isso mais tarde a gente volta aí com o que tiver mais notícias a gente volta pra trazer pra vocês fiquem atentos aí no nosso canal do Mínio Rubro Negro e olha se você gostou meu amigo fala aqui embaixo comenta o que você tá achando aí das contratações do Flamengo né você tá achando aí que vai dar tudo certo o Alan vai chegar e vai dar certo o Rossi é um bom goleiro vai ser titulado Flamengo e aí e aí e o Luiz Araújo tá beleza é esse cara mesmo comenta aqui pra mim que eu quero ver a sua opinião em relação às contratações do Mengão valeu galera obrigado aí daqui a pouco qualquer hora dessa a gente volta com mais Flamengo pra vocês valeu e aí Obrigado.